oi gente voltei com mais uma receitinha para o canal é uma receitinha fácil de fazer é o bolo de fubá cremoso fácil rápido delicioso eu sei que vocês vão amar se você gosta assim como eu de receitinhas fáceis rápidas se inscreva aqui no meu canal aproveita para deixar um like tá bom e deixa um comentário também para que eu possa te localizar e ir até você no seu canal tá bom vamos então ao vídeo aqui no liquidificador eu já coloquei quatro ovos inteiros e eu vou deixar bater por alguns minutinhos agora eu vou adicionar três xícaras de leite eu usei a xícara de 240 ml agora eu vou colocar duas colheres de margarina pode ser margarina com sal ou sem sal duas colheres de sopa agora aqui nesse recipiente já tenho tudo misturado aqui olha os ingredientes secos que é o açúcar o fubá o trigo o queijo ralado então eu faço assim eu gosto de praticidade então já misturo tudo aqui e já coloco ali no liquidificador quando bater aí depois que tiver bem batidinho só acrescento pó e já levo para a forma untada e já levo para o forno e aí o nosso bolo já sai pronto então aqui eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó e essa tampinha que vem na caixinha ela já é a medida certinha tá vou acrescentar e vou rodar mais um pouquinho aqui no liquidificador agora já vou colocar aqui na forma a forma está untada e farinhada e já já o bolo está prontinho ficou assim essa maravilha ficou por 35 minutinhos no forno uma delícia espero que vocês tenham gostado de politizar aí um salário fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau tchau e aí